Fala aí galera, beleza? Rapaz, vocês não sabem como eu sou burro, mano Minha GoPro simplesmente não tinha problema nenhum Quer ver? Vou mostrar pra vocês Não sei se dá pra ver Se pá dá, mas tá chovendo O visor dela aqui tá tudo fodido, tá vendo? Ele tá com a listra, porque eu derrubei ela no chão Aí quebrou o visor Ela funciona normal, mas tem essa listra aí, ó E daí eu tava achando que ela tava com problema, né? Porque eu falei até no vídeo que eu tinha carregado a bateria e tudo E na verdade eu não tinha carregado a bateria E por isso que ela tava desligando Eu levei no amigo meu que mexe com o conserto pra ele arrumar E ele falou, velho, não tem problema nenhum, só tá descarregado Aí agora eu tô usando o powerbank aqui Pra carregar pra vocês Mas também, mano, vocês viram aqui, ó Ela tá tudo suja, tá vendo? Aí aqui do lado não vai dar pra ver Acho que não vai dar pra ver, mas aqui do lado tava cheio de barro também Então achei que ela tava com problema Hoje eu vou fazer um vlog pra vocês Eu vim aqui do outro lado da chacra Pra pegar os galões, pra abastecer o gerador Então esse aqui é o gerador nosso aqui O galão aqui, são 60 litros cada um Esses galões da Mutu E eu vou abastecer o tanque O tanque é 300 litros Mas acho que ele já tá mais ou menos na metade Então vou pegar os galões e vou subir lá pro posto E abastecer pra vocês Ó, ficou maior, ó Acho que no vídeo não dá pra ver não Mas em lenta já tá fumaçando Esse caminhonete meio frio Tempo gelado, chovendo, ela fumaça mesmo Aí galera, já peguei o galão ali Eu peguei um galão só Porque eu achei que o tanque tava no osso E na verdade tem bastante combustível ainda Então eu peguei um galão só Eu não gosto Não é que eu não gosto É que quando vai ficar uns tempos assim sem usar Eu, é igual eu falei pra Han Eu não abasteço muito não Porque senão fica com diesel muito velho, né Então eu coloco o suficiente pra usar E ter uma margem de sobra Pra sempre abastecer E sempre ter diesel girando dentro do tanque Nunca ficar o diesel velho Agora eu arranjei Só parceira pra mim E quando eu tô cansado Ela me sentiu só Agora eu arranjei Só parceira pra mim Olha a família de vaqueiro Pra vida de moiada Pra vida de forró No meio da saquejada Pra vida de vaqueiro Pra vida de moiada Pra vida de forró No meio da saquejada É pra jogar o party no vaqueiro H.T. gravando por ao vivo Galera, aproveitar que tá chovendo aqui Ainda tá uma chuva até light Mas eu vou dar uma dica pra vocês Uma dica muito valiosa, tá É... Eu sei que tem muita gente aí Que tá comprando caminhonete agora Então é importante receber essas dicas Sempre que vocês pegam uma chuva Vocês pegam e ligam o 4x4 Principalmente se a sua caminhonete Fora uma Han cabine simples Se for uma 250, silverado Beleza, até vai Até porque também não tem 4x4, né Mas a Han, galera Vamos colocar aqui Ela tem acho que 3 toneladas e 100 quilos Se eu não me engano Meu Só as 2 toneladas e meia Tá na frente aqui no motor Então ela é muito pesada a frente E muito leve atrás Vocês pegam a chuva assim, ó Agora engrossou Pegam a chuva desse jeito Com o tapete Com o... Com o... Com o asfalto com o tapete Desse jeito aqui, ó O asfalto tá um santão isso aqui Então é muito fácil pra ela escorregar Então sempre que vocês puder Tiver com chuva Pegam e ligam o 4x4 O 4x4 da Han Fica a observação pra vocês Isso tá no manual, tá Você pode ligar ele até 88 por hora Você pode ligar ele Mas você pode andar A qualquer velocidade Com o 4x4 ligado Não tem limite de velocidade Então pode ligar o 4x4 E pode andar aí A 100, 120 Vocês não vão andar mais que isso Também não É uma chuva grossa, né Mas pode andar tranquilo Não tem problema nenhum, tá Eu tô aqui, ó Tá marcando o painel a 90 Mas ela marca um pouquinho a menos, né Então eu tô aí Em média aí 100 por hora 4x4 ligado ali Vocês podem ver Sem problema, tá Deixa eu só ligar o ar aqui O negócio turbinou aqui agora, mano Então sempre vocês pegam E ligam o 4x4 É até bom pra funcionar um pouco o sistema Fica muito tempo parado Os motorzinhos Porque é tudo elétrico, né Os motorzinhos é estravo Então é bom vocês ligarem de vez em quando Agora o 4x4 reduzido não Vocês não vão conseguir nem ligar ele andando, tá Eles você só liga parado no neutro E acho que é no máximo até 20 ou 30 km por hora, tá Mas o 4x4 simples O 4x4 normal Que é esse Não sei se dá pra ver Esse 4x4 lock Vocês podem ligar até 88 km por hora E podem andar a qualquer velocidade, beleza Aí aqui, ó Acaba o problema Pode andar numa boa Não precisa ter medo A caminhonete tá traçando as quatro rodas É o pesada pra caramba Então não tem medo de vocês escorregar Pode andar numa boa, tá Bom 4x4 ligado Fica a dica pra vocês aí Música Aí galera, parei aqui pro bacia Isso não é a chuva que tá pegando, velho Não sei se dá pra vocês verem Mas bem, isso não é a cachoeira que tá ali no bueiro Vou esperar o frentista vir aqui a bacia agora Nossa, tá moendo tudo aqui Aí, ó A frente da bicha Barra de LED Galera, essa barra de LED Eu acho que eu não vou usar mais ela, viu E ela tá novinha Eu só instalei e usei aí praticamente umas 3 semanas Essa barra de LED Um amigo meu falou que vai ficar com ela Então provavelmente eu vou passar pra ele Mas vai ter novidades no canal aí, beleza Aí eu vou falando pra vocês aí Aí galera, só pra matar a curiosidade de vocês Deixa eu levantar a capa aqui Ó 3,49 o diesel, tá vendo Aí eu bastei 60 litros ali atrás E falei pra ele completar 300 Colocando na caminhonete aqui Então tá 3,49 o diesel comum aqui Lembrando que eu bastei escondido com o diesel comum Que chuva, velho Nossa Volte 최고 anyone Não lheu a Fiquei sem chão E isso é tribute, som de do interior E cada um talentinho Quebra de ladinho Presiona o p Isnos O som desse pontinho F哎jce o know por Al som desse pontinho orka o talentinho Prema delete E cada um Fáscara o son desse pontinho Carro talentinho, pedra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona Mais novinha da gaiola, tô na onda embrassada O credor da pregadeira, que pouco pra vida quebrada O balão já tá aceso, e eu já tô entendendo Pregadeira do momento, que eu vou viver Well, I got my first truck when I was three Drove a hundred thousand miles on my knees Hauled marbles and rocks and thought twice before I hauled a Barbie doll bed for the girl next door She tried to pay me with a kiss and I began to understand There's something women like about a pick-up man Well, I turned sixteen, I saved a few hundred bucks My first car was a pick-up truck I was cruising the town and the first girl I seen Was Bobby Joe Gentry, the oncoming queen She flagged me down and climbed up in the cab and said I never knew you were a pick-up man You can set my truck on fire and roll it down a hill Galera, vocês não sabem a cagada que eu fiz, mano Eu não falei pra vocês, vou falar agora Tá chegando uns produtos pra mim da empresa americana Que mandou pro canal E eu coloquei o endereço mó errado, mano O endereço mó antigo de correspondência Porque como eu moro em Chakra, lá não tem CEP, né Aí eu mando o endereço do meu tio Ele tinha oficina aqui Já faz um ano já que ele se mudou, rapaz Eu mandei o endereço da oficina ainda Aí eu vou conversar com os caras aqui que vão chegar aqui Vou falar pra ele separar pra mim, velho Que cagada, mano Conversei aqui E conversando tudo se acerta, né Vou pedir desculpa pra ele pelo vacilo Porque querendo ou não É um... É um, sei lá É trabalho, é ele, né Tem que parar o serviço pra receber uma encomenda Que nem ele é Então eu conversei com ele tudo Porque também, às vezes, ele chega a encomenda Aí ele fala Não, mas esse lugar não é aqui mais Eu nem conheço essa pessoa E pega e fala que não é, né E recusa a encomenda Então eu passei pra avisar ele E... E daí vai dar tudo certo Teríamos novidade no canal Logo, logo Vou colocar o cinto Aí, já esqueço O negócio é o seguinte Você tem que montar no carro E já colocar o cinto Depois você não leva mais Ô, o forrozinho tocando Olha o cheiro do vaquero Isso é Zé Vaquero O esforo das laquejadas E a mulher como sou Hoje foi a liga cedo Que penaltar ela Da guia, só sai o bê Vou dar laquejada E não tô nem aí Tá bem estressado Eu saí Pois dá por mim Quando chega em casa É sempre a mesma discussão É por isso que eu saí Não atendo a ligação Ô, agora pode porroca até respira Olha que merda, que rua Olha o piseiro do Zé Olha o piseiro do Zé Ô, Marinhos TVS E essa é a nossa Seu vaquero estouro Mas maquejadas O meu esporte é maquejada É um ano de paixão Tem o cabal ligado Dentro do meu coração Gosto de correr Corrida de corão Eu não trago com nada Essa é minha profissão Gosto de tomar cada Queira dojo com o impo Eu já sequei um litro Pode trazer mais um Hoje tem vaquejada Eu não quero nem saber Se caminhar Vou parar na contramão aqui mesmo Vamos pegar a máquina ali Da volta Rapidinho Galera, esse vídeo está sendo postado no sábado Que é a hora que vocês estão assistindo ainda Mas esse vídeo eu estou gravando na quinta-feira Desculpa aí, tiozinho Acabei vacilando Esse vídeo está sendo postado na quinta-feira Então... Eita Polícia não Não gosta de polícia Não é que eu não gosto de polícia É que não é andeado Eu tenho muitos amigos de polícia Então esse vídeo está sendo postado na quinta Mas vocês estão assistindo no sábado Hoje No seu caso aí é sábado Provavelmente eu esteja em Assis E eu vou gravar mais uns episódios da RAM Do Alex Spino lá pra vocês Olha aí como é que está encharcado isso aqui, velho Nossa Vou dar uma passada aqui pra limpar um pouco Por baixo da caminhonete Vamos lá limpando a cruzeta Vai limpando tudo Eu acho que eu vou gravar mais uns episódios da RAM do Alex Porque ele está querendo vender ela Então... Tem que aproveitar, né? Quem sabe E talvez eu nunca mais vejo ela Aí assim que eu gravar Eu já posto pra vocês Não dá pra desviar que tem outro carro O cara fica no meio da rua No cap No cap No cap No cap quando trava é um soco, mano Por isso que o povo acha que a RAM tem 5 marchas Todo mundo me pergunta Ah, mas a caminhonete eu conto 5 marchas É que tem 5 marchas, galera 4 marchas tem um no cap Na hora que o locap trava Ele parece que está mudando de marcha Mas ele dá um socão Às vezes dá um socão Depende se você está bem no plano Se você está na subida Se você está na subida Você nem sente ele, praticamente Ele entra como se fosse uma marcha É, esquivei embora Vou tomar um cafezinho A polícia vindo atrás aí Meu Deus do céu Está bem ligeiro aqui Chegou mais nada Nossa, esse mano Está correndo Os caras vão passar Gente Pode ir, meu amigo Nossa, eu tenho medo Polícia vende Nunca me pararam em marido Graças a Deus Também nunca fiz nada de errado Mas Tenho medo Porque se parar Se o cara for gente boa Dá para conversar Não está fazendo nada de errado Agora se o cara não for gente boa Ou se ele não estiver no diabão Aí não tem conversa que resolva Então eu já preciso evitar Ligar o 4x4 aqui Olha o que eu falei Estou acelerando Em média de 80 por hora Eu liguei 4x4 Aí já entrou Não tem frescura para ligar não É a única coisa Que tem que ser no máximo 88 por hora Agora eu posso viajar tranquilo Não vai ter problema Galera, então é isso aí Eu já estou chegando em casa Vamos ver se vai sair Os vídeos da RAM mesmo Com o Alex O Alex é complicado Tem dia que ele está em Assis Tem dia que ele está em São Paulo Tem dia que ele está em Brasília Mas acho que vai sair o vídeo sim E daí eu posto logo em seguida Para vocês aí Tá bom? Tamo junto, galera Quem não é inscrito Já se inscreve no canal E me fala que vocês estão gostando Desse tipo de vídeo É muito importante para o canal isso